Salve, salve galera, beleza? Batola na área com mais um vídeo, mais um gameplay e aí está entrando em quadra o Bulls, galera. Hoje vai ser a simulação do jogo que vai rolar dia 20 agora, dia 20 de janeiro, quarta-feira que vem, entre o Gold State Warriors vs Chicago Bulls, no United Center, né, cidade do Chicago Bulls. E ali está, né, Steve Curry, né, o maior jogador da temporada passada e nosso time aqui, que é o jogador óbvio, né, no Chicago, né. É, não está nada fraco, igual o Gasol, né, tem o Eric Rose, enfim, o Butler e outros jogadores aí que estão arrebentando, né, e o Gibson também, lógico. Mas o time aí ia ser batido, né, é o Gold State Warriors, que é o campeão da temporada passada e tem esse cara que acabou, não, esse cara não, é o Camisa 30, né, eu estou marcando ele com o Rose ali, né, Steve Curry, ele é o melhor jogador da temporada passada, quem está acompanhando o basquete sabe, o moleque é de outro mundo, cara, é muito complicado, essa partida vai ser muito difícil, porque eu estou jogando no modo mais difícil do jogo, maior dificuldade, que é Superstars. Confesso que nunca, nunca consegui, boa, muito boa. Eric Rose, Eric Rose conseguiu entrar, legal. Confesso que nunca consegui vencer no modo mais difícil, mas também, só joguei três vezes, duas, eu perdi, e essa é a terceira, na verdade, né. Então, mas agora, vamos nos concentrar, está 2x2, vão ser quatro tempos de três minutos, vai ser o jogo completo, os quatro tempos, ó, e vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, está 2x2, ali ele acabou ficando mais de três segundos no garrafão e deu, perdeu ali, né, acaba entregando a bola, vamos lá, vamos rodar aqui com o Eric Rose, ó, viu, cara, é muito complicado, cara, olha, olha o contra-ataque, vocês podem ver a dificuldade, por um simples fato de estar no modo mais difícil e por jogar com, talvez, contra o melhor time do jogo, só isso, né, apesar que o Bulls, o Bulls, cara, isso aí falta, muito boa, falta para o Gibson cobrar de dois, arremesso livre de dois, apesar que o Bulls está com um time muito bom, cara, eu estou muito feliz que eu sou torcedor do Chicago Bulls, e essas temporadas, as últimas duas, três temporadas, o Bulls conseguiu montar um time legal, né, e o Jimmy Butler está numa ótima fase, o Eric Rose está voltando, como sempre, né, ele sempre está voltando, porque ele toda a lei se machuca, o Gibson, cara, que acabou de cobrar ali, é um cara extremamente raçudo, um cara que tem ganhado a torcida do Bulls pela raça, né, dele, ele lembra um pouco o Tevez no futebol, né, ele é um cara muito raçudo, tem o Pogazol, né, já é um veterano consagrado aí do NBA, joga pra caramba, e é isso aí, vamos lá, se encontrar o banco, né, se encontrar o banco, tem outros jogadores muito bons, vamos tentar entrar com o Eric Rose aqui, abrir algum espaço, Pogazol, vamos lá, Bulls, e três, isso, muito boa, muito boa, galera, seis a seis, seis a seis, é, vai ser lá e cá, com certeza, vou mostrar pra vocês rapidinho aqui, modo de dificuldade, pra não mentir, ó, tá no Superstar, vocês viram ali, vou mostrar rapidinho, ó, Superstar, dificuldade mais alta, pra não pensar que eu tô aqui, né, de migué, é, nesse jogo ainda me encorajo, tá, a jogar o modo mais difícil, ó o problema, aí está o problema, galera, esse cara aí, esse cara aí, bom, o time inteiro é complicado, mas dois caras tem que ser marcados, e esse aí é um, o outro é o nosso, o Steve Curry, que ele só faz pontos de três, cara, a facilidade que eles têm pra fazer pontos de três é muita, e isso me complica, vamos lá tentar abrir com o Gibson aqui, tentar abrir algum espaço, eles marcam muito bem, uma coisa que eu ainda não sei é marcar muito bem, tem que treinar mais, Eric Rousey de três, de três, galera, eu tô especial, tá, de três eu tô afiado, então mais ou menos, já tem o esquema, muito legal, né, a ambientação do Night Center, cara, aqui foram roladas, rodadas, muito boa, roubada, muito boa, muito boa, Gibson, agora, quem sabe, com a Pogazol, mas eles marcaram de novo, fecharam tudo, rolaram outras partidas na década de 90, vamos dizer assim, né, na época do Chicago Bulls de Michael Jordan, né, quem lembra, eu vivi essa geração aí, muito boa, muito boa, e vamos lá, eu estava dizendo, acabou o primeiro tempo, né, vou mostrar alguns momentos, o realismo do jogo é extremo, não tem mais nada que falar, já falei em meus outros vídeos, né, a realidade do jogo é muito boa, e essa partida aqui é uma partida muito épica, porque são dois times muito parelhos, né, apesar de o Golden, do Golden, é, enfim, vai me der um branco aqui, Gold State Warriors, né, Gold State Warriors, tá numa fase muito melhor, é um time que eu realmente não tem tradição, vamos dizer assim, né, é acostumado, né, pelo menos, eu não tenho muita coisa acostumada a ver esses times aí arrebentando, mais em últimos anos, é esse time aí, junto com Oklahoma, Oklahoma Thunders, né, é, arrebentando também aí, né, com, com grandes jogadores aí, e, cara, tem que marcar, velho, esse moleque aí, cara, ele é o perigo, olha só, olha só, hum, o segredo é marcar ele, não deixar ele bater de três com facilidade, cara, porque ele é fatal, só falando pra vocês que, muito boa, caraca, que topo, cara, eu tava comemorando já, velho, sinistro, velho, eles não são fáceis, olha só, a gente tá ganhando, mas o primeiro tempo acabou em 9x9, né, o que eu tava dizendo, galera, que ainda me encorajo a jogar o NBA Live no modo mais difícil, já o NBA 2K15, né, pelo menos eu o que eu coloquei, eu vou trazer o NBA 2K16 logo, logo no canal, eu não tinha coragem de jogar no modo mais difícil, porque já no Pro, que é o modo mais ou menos, saindo iniciante pro médio, era muito difícil, porque o jogo é muito simulação, é muito realista, demais, e aí você precisa de muita tática, muita estratégia, olha só que maravilha, esse cara, Stephen Curry, é o cara, é o MVP da última, da última temporada, então a gente precisa ter muito, vamos dizer assim, muito treino, tem que tá muito bem mesmo, pra poder ganhar no modo mais difícil no NBA Live, no NBA 2K, mas no NBA Live a gente pode ver que, ó, eu tô ganhando, tem horas que eles viram o jogo, consigo empatar as vezes, né, então, mais ou menos eu já consegui traçar uma estratégia aqui, é marcar o moleque, não deixar ele muito bem ter seus espaços, nem esse cara aí também ficar com muitos espaços, roubar aí, muito bem, legal que a torcida logo levanta, André Bogle, esse cara aí também é muito bom, esse time completo, né, do Golden State Warriors, é muito bom, cara, é muito bom mesmo, não é à toa que a temporada passada, eles venceram, né, final do, da, marca, 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 da NBA, nada mais, nada menos, que bola, que bola, U aí, do Polo Gasol, nada mais, nada menos, que do Clemens Cavalheiros, do LeBron James, né, do, do Irving, né, então, não é fácil, olha só como ele, trabalha com a bola de uma forma tão, moleque é muito bom, cara, é muito bom mesmo, e as capturas de movimentos dos personagens, e os jogadores é assustadoras de realista, que bola pra Gibson, caraca, mas foi falta, foi falta, foi falta, defesa ali, mais dois arremessos, galera, vamos lá, vamos aproveitar, batola, 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 mas muita calma, muita calma, a gente tá indo, ainda tem tempo, bom, Steve Curry com a bola de novo, ele vai fazer a gracinha dele, né, muito inteligente, cara, ele é muito inteligente, muitas pessoas estão acompanhando ele com o Michael Jordan, mas é muito cedo ainda, né, mas é claro que ele tem uma, olha só, tem toda uma, uma, uma carreira pela frente, né, agora eu acho genial ele, eu acho, eu tô acompanhando ele bem direto, que toco, que toco, Bartola, que toco, o Pogazol, eu tô acompanhando as partidas na NBA, e, realmente, ele, junto com Kevin Durant, enfim, os grandes jogadores aí, que estão arrebentando, também MVP, né, se não, dentro das últimas temporadas, beleza, acabou aqui o segundo tempo, galera, o Curry tá se levantando, porque eles estão perdendo, né, eu tô conseguindo ganhar, não é tão, não tá sendo tão complicado, eu tô conseguindo administrar legal, e tô conseguindo ganhar, então, esse é que interessa, Thompson, né, Thompson, esse cara aí, absurdamente, é um grande atirador de três, né, é um snipe, vamos lá para o terceiro tempo, galera, 17 a 13, não é um, não é um, nada confortável, apenas cinco pontos, mas, a gente vai trabalhando aí, bom, três segundos, três segundos, segurando ali, cara, dentro do garrafão, eu dei mole, dei mole, e acabei perdendo a bola, olha só, o jeito que ele joga a bola para cima, é realmente impressionante, vocês, vocês se perceberam, né, ele quando chega perto da, 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 da cesta, ele joga a bola para cima, a bola cai de uma forma, nunca tinha visto algo parecido, cara, é incrível, que bola, Gibson, ele é o cara, mané, ele é tipo um Carlos Tevez, é na raça, galera, 19 a 15 galera, o Night Center, tá, vamos que vamos, a gente está jogando no estádio aqui, em casa, achei legal, isso, que bola roubada agora, quem sabe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, passou para o Eric Rose, ih, tocou, Gibson, Gibson, que bola, 21 a 15 galera, a ideia é essa, vamos marcar ele, não deixar ele chegar, não deixa ele chegar, oita, que bola, gigante, Gibson, gigante, Eric Rose, enterrada maravilhosa, um grande dunk galera, grande dunk, muito bom, guarde 3, oh, muito bem, muito bem, estou com, estou com sorte, cara, eu joguei 3 vezes, 2 vezes, antes dessa partida, eu perdi, e eu, perdi porque, grande, ai caramba, eu perdi porque, na verdade, eles estavam me massacrando, nos pontos de 3, cara, nos pontos de 3, eles estavam me massacrando, e ai, agora, nessa partida, eu já peguei, essa estratégia, de marcar firme, fechado, de uma forma, que eles não consigam, lançar, com conforto, confortavelmente, né, vamos falar, foi um carro bonito, foi confortavelmente, arrumou um arremesso de 3, tipo, agora, eles estavam fazendo comigo, também marcando firme, e eu acho que, isso está dando certo, cara, Butler, Butler, 3, 3, muito bom, Jimmy Butler, o nome dele, que no jogo, nessa partida, eu estou gravando, no domingo, né, mas, vai, o jogo vai ser na quarta, Jimmy Butler, o jogo do NBA, rolou na sexta-feira, cara, Jimmy Butler, acho que fez 24, 22 pontos, na partida, arrebentou com a partida, acho que foi contra o Dallas, se não me engano, está numa ótima fase, uma ótima fase, o Jimmy, e está ele aí, ó, ó, olha ele aí, ó, vai, 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 o Chicago Bulls, cara, está com um time muito legal, muito legal mesmo, e dá para encarar de frente, cara, esse time do Golden State Warriors, dá para encarar de frente, só ter força, coragem, e saber marcar firme, ó, vamos lá, Gibson, não é o forte dele, né, mas, acabou, galera, o terceiro set, terceiro tempo, galera, só falta mais um, só falta mais um, para a gente vencer, a gente está ganhando de 11 pontos de diferença, como, nada, olha, olha o toco do Gibson ali, até no toco, eu estou me dando bem, nada melhor, galera, que o treino, cara, não tem nada melhor que o treino, muita gente fala mal, ah, jogabilidade, não, cara, tem que treinar, pode ver que eu já estou fiado, e com o nível desse cara, não vai ser diferente, cara, eu vou entrar num modo de jogar tanto, que uma hora eu vou estar jogando bem, não adianta, e eu tento trazer a maior dificuldade sempre, para poder mostrar para vocês a melhor simulação, ele é sinistro, pode ver que eu marquei ele ali, eu não deixei ele jogar de 3, Eric Rose sendo Eric Rose, olha que bola, que ligação, muito boa, muito boa, Eric Rose, jogou, 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 agora, acabei fazendo falta ali, sem querer, para ter quadrado, mas fez falta, e agora, eles vão tentar, com certeza, com certeza, vão tentar, arremesso de 3, com mais frequência, porque é o que tem para eles, o jogo está acabando, esse cara aí, ele é um excelente atirador de 3 pontos, Thompson, se não me engano, então, tem que ficar muito atento, olha ele, é, eu estou dando muito bem, eu também estou muito, estou num jogo, que o, que o nosso Curry, não está bem, né, quem sabe agora, não foi bom, porque o Curry, cara, ele acerta de 10, acerta 15, nesse jogo, eu não estou acertando quase nenhuma, de 3, então, está ótimo, o jeito que você faz eles melhor, é de dar um bom shot, para tentar criar um bom shot, o Whistle, o Whistle, o Whistle, o Whistle, e o Andrew Bogut, vai para a linha, com mais de 2 minutos, para ir, aqui, no 4º, você quer ganhar, não é fácil, fazê-los ganhá-los na linha de treinamento, especialmente, os jogadores de treinamento, Boa, 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 muito bem, muito bem, agora, 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 caraca, caraca, que toco, cara, quando eles dão o toco, é para assustar mesmo, né, cara, tipo, que toco, absurdo, velho, mas também não tinha nem muito ângulo ali, né, agora, a marcação, cara, vamos tranquilo, 28 e 16, está tudo no controle, só falta 2 minutinhos, nossa, que toco mesmo, Bartola, se toco jamais, eu faço no NBA 2K, é muito difícil fazer toco no NBA 2K, caramba, cara, ele está para triângulo, isso é a jogabilidade do NBA, live de Playstation 2, cara, os caras manteram muito a jogabilidade, é uma jogada mais fácil, mais simples, mais casual, ao nenhum, ao nenhum, impressionante, ponte aérea de Gibson, grande bola, grande bola, ali, meti um triângulo, galera, triângulo não, mentira, meti um bola, meti um círculo ali, jogando o controle do P4, foi um ali, o impressionante, e eles não estão, eles estão desesperados, eles não conseguem fazer o ponto de 3, é 30, 18, eu não estou acreditando, a torcida está já, ficando de pé, cachorros aqui latindo, vocês estão ouvindo, não se dá para ouvir, o baratinho dos cachorros aqui do vizinho, mas tranquilo, faz parte, de 3, não foi, não foi, não desceu, não caiu, o Gibson terrível, hoje o Gibson está terrível, não entrou infelizmente, falei demais, mas ele está terrível, jogando uma ótima partida, um monstro, olha só, Steve Curry, o cara joga fácil, Beleza galera, 29, 29, vamos lá, Eric Rose, vai entrar pelo, Eric Rose, mais 2, Eric Rose, beleza galera, 19 segundos, vai acabar, vai acabar, vai acabar, a partida é muito boa, tomara né, acho difícil, que vai acontecer, essa partida desse jeito, lá, quarta-feira né, dia 20 de janeiro, de 16, eu acho difícil né, acho que vai ser mais, uma partida muito, muito, muito perigosa, Eric Rose, caiu, entrou, um monstro, um monstro, mas, mas, né, essa pontuação que está acontecendo aqui, acho impossível que aconteça tá, acho que vai ser muito difícil, do Chicago Bulls vencer a partida, e muito mais que uma diferença dessa aí, já de, sei lá, 12 pontos, mas, a gente não sabe, que os times estão parelhos de Chicago, tá vindo em uma boa fase, mas, Joaquim Mons se machucou de novo né, galera, acabou, acabou, espero que vocês tenham gostado, essa foi a primeira partida na íntegra que eu fiz aqui, né, uma partida mesmo, com o jogo completo, a outra foi apenas um início né, do jogo, e, pretendo trazer mais partidas, pretendo jogar cada vez mais, e aprimorar cada vez mais, e trazer várias partidas, não só do Live, como do 2K, não só do FIFA, como do PES, não só do COD, como do BF, tem que ser assim né, tem que jogar tudo né, não ficar só com uma coisa, tem que trazer o melhor de todos aí, menores momentos então, acabou, é fim, espero que vocês tenham gostado galera, aquele abraço, NBA Live aqui no canal, Bartola Joga 10, Bartola Gamer, né, enfim, é nóis, valeu, fui! E aí, O que você vê aqui é o que a maioria dos pontos foram escorrer para o Golden State Warriors. Game Track. 3-point field goal percentage. The Golden State Warriors will certainly be asked to address the discrepancy of three-point shooting at the post-game press conference. They struggle to keep their poor long-range game for being a key to their failure. The majority of their misses came in the closing half. Player of the game. Gibson was a unanimous selection after today's performance. And here we have a look at his stat line. Who was cold? What can you say about a guy like this? Except that he fits the title. On behalf of ESPN on EA Sports, I'm Jalen Rose. And it's been our pleasure to present you with some NBA basketball.